Logo aos 34 minutos do primeiro tempo, o Gustago e o Pedro Ken já se estranhavam devido a essa jogada, observe aí Aí um dizendo, rapaz, que foi, que foi que houve, você me machucou, eles saem juntos ali, ó Aí no cantinho aqui do vídeo, o árbitro vem e dá uma bronca neles, começou ali E aí o lance discutido, que o pessoal reclamou Veja que o zagueiro do Ceará disputou a bola de cabeça Ele viu a bola subir e foi na cabeçada, vamos ver aí E depois na cabeçada pegou o jogador do Fortaleza que derrubou, agora observe Ele vai olhando para a bola e de cabeça derruba o jogador, olha aí, olhando para a bola, olha a cabeça dele Depois ele se encontra com o Alípio, jogador do Fortaleza Lance legal, não houve infração, olha ele olhando para a bola, olhando para a bola E agora acontece o choque, choque de cabeça acontece normalmente em toda partida Observe que nenhum jogador, olha aí o Fortaleza aí, uns seis jogadores perto do lance E nenhum foi reclamar, porque todos estavam vendo que o lance foi um choque de cabeça normal Olha aí, ó, todo mundo, o pessoal ali perto, o Alípio ficou ali no chão Ninguém reclamou, o Gustavo foi lá também César dá bola ao chão E o Arte não tem que chamar jogador para vir para o bola ao chão, não O Arte tem que colocar e os jogadores se aproximem, porque é um direito de cada um Impedimento bem marcado pelo Nailton Oliveira Vinha voltando e na sequência saiu o gol Nailton Oliveira, assistente número dois, marcou muito bem E o Renan Aguiar, o assistente número um também, deu um show, parabéns os dois assistentes Nota 10 do trabalho, nenhum erro dos dois Renan Aguiar e o Nailton Oliveira Tá aí ele voltando, olha, dá para ver que ele está uns cinco metros ali adiantado Já foi marcado o impedimento e o lance já estava morto Nada valeu depois na sequência Perdeu a cabeça o Gustavo, tão bom jogador que é, mas foi infeliz Pisou no pé do Peduquém, tá aí ó Lembram, 34 minutos no primeiro tempo Eles já estavam ali, um com o outro ali Tá aí o resultado Olha aí o pisão Pisou e quase quebra o turnozeiro ali do Peduquém Se pega mais de jeito, quebrava Aí uma jogada legal Pessoal do Ceará, do Fortaleza, foi fazer a pressão Querendo que o Arte expulsasse Já tinha havido uma expulsão, né, aí quer pressionar Mas o César foi correto e deu o amarelo Quer ver? Vejamos aí ó Só na bola O jogador caiu depois, lance legal Agora o Richardson Fez uma falta, veja E recebe o cartão amarelo Perfeito o árbitro Entrou com um excesso de força ali Jogo perigoso, bem marcado Pé alto ali, a favor do Fortaleza Olha aí Aí na cobrança, o Ricardinho se adiantou Era pra voltar a falta Era pra voltar E agora o Diego Jussani Errou ali, chegou atrasado E atingiu com o pé E recebeu um cartão amarelo Poderia até ser o vermelho Devido a agressividade Ótimo Claudio É verdade É verdade Vamos ao público É verdade